Policiais militares da 4ª Companhia Independente, aqui no Vivi Xavier, um veículo que tinha sido furtado no Jardim Planalto, localizado agora pelos policiais, a Lorenzoni, juntamente com o Tenente Castro, chegando por aqui o Pesoto e o Cruz também, falar com o Tenente Castro, Tenente Castro, o veículo recuperado agora aí, tinha alguém dentro do carro, fugiu, como é que foi? Olha só, essa denúncia veio através dos grupos de WhatsApp aqui da Zona Norte de Londrina, foi diretamente ao comandante aqui da 4ª Companhia Independente. E essa informação fez com que as viaturas viessem para o local e encontrassem um carro que foi furtado nessa madrugada aqui no Jardim Planalto. A vítima disse que dormiu, acordou, foi verificar o carro e não se encontrava mais em frente à sua residência. Infelizmente está sem as placas e somente aí o proprietário para dar falta a algum objeto que porventura estivesse dentro do veículo. Rebentaram o painel também ali, né, Tenente? Bastante danificado a sua interna, mas dos males o menor e o veículo foi recuperado graças à ajuda da comunidade e apoio da Polícia Militar. Aí o Tenente Castro, veículo recuperado, vai ser entregue ao proprietário, com certeza um veículo aí usado para o seu trabalho, mas já está na mão da polícia e logo mais na mão do proprietário. Evandro Ribeiro.